Prefeito, há um desgaste no estado de São Paulo com 20 anos de PSDB? Eu não digo desgaste porque eu não quero ser desrespeitado com o governo nem com o governador. Mas é evidente que depois de tanto tempo e algumas respostas não acontecem, as pessoas vão ficando cansadas, porque entendiam que alguns problemas fossem solucionados. Então o candidato passa a perder uma certa credibilidade na apresentação de propostas, porque as pessoas sempre perguntam, poxa vida, se não fez 20 anos, será que vai fazer agora? Então eu diria que eu tenho que tomar muito cuidado, porque aconteceria isso com qualquer governo. No momento em que a candidata Marina deixa de ser candidata ou pré-candidata, é evidente que quando ela dá o seu apoio ao governador Eduardo Campos, ele ganha musculatura, é um apoio de peso, um apoio importante. Mas também ganha a presidenta Dilma, que deixa de ter uma adversária. Por mais que seja encorpada a candidatura do governador Eduardo Campos, também ganha a presidenta, ganha o governador Eduardo Campos. E o importante é que tenhamos a partir de agora, principalmente entre esses três principais pré-candidatos, a discussão dos problemas do país. Mas isso pode mudar, reverter o apoio do PSD à presidenta Dilma? Olha, é muito difícil, é uma decisão muito consolidada ao apoio do partido à presidenta Dilma. As consultas são muito avançadas, os principais dirigentes, líderes do partido, têm essa posição, então é algo muito difícil de ser mudado. Em relação à candidatura aqui em São Paulo, o PSD vai ter candidato, vai apoiar o Alckmin, vai apoiar o Padilha, uma outra candidatura? Não, existe uma diretriz, uma recomendação do partido no plano nacional para que todos os estados se esforcem para ter uma candidatura própria a governador. Em especial no momento de formação de partido, onde teremos a oportunidade de, pela primeira vez, disputar as eleições de governador. E não será diferente em São Paulo, há um esforço, sim, num trabalho coordenado pela companheira Alda Marca Antônio, junto a todos os diretórios municipais, para que a gente possa, depois de ouvido desses diretórios, caminhar para uma candidatura própria a governador. Seu candidato? Olha, em todos os momentos eu tenho dito que eu gostaria muito que o presidente do Banco Central, o ex-ministro Henrique Meirelles, fosse o nosso candidato a governador. Ele tem, até porque é uma pessoa muito bem preparada, um dos homens públicos mais bem preparados do Brasil, foi um grande ministro, seria ou será um grande governador, um grande presidente da República, mas ele tem declinado. E ele, declinando esse convite, existe a possibilidade, sim, que o meu nome seja o escolhido, e caso seja o escolhido pelo partido, eu já disse, já me manifestei, que eu aceitarei a missão.